Olá queridos irmãos, olá queridos amigos, nós estamos chegando aqui novamente para mais um programa, é momento, é bom demais quando a gente vem aqui para os nossos estudos para gravar esse programa que a gente fica satisfeito porque a gente está sempre procurando trazer ensinamentos, ainda mais quando está com essa figura aqui meu amigo Leonel Varela, tudo bem Leonel? Tudo bem Sardinho, alegria muito grande, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, a luz da doutrina espírita como sempre. A luz da doutrina espírita, mas parece que você vai falar do capítulo 15? Quinto do Evangelho. Quinto, bem-aventurados os aflitos, rapaz é grande hein? É um capítulo extenso, mas espetacular. Muito bom. Para que nós possamos compreender a fé segundo a fé raciocinada. Ô Leonel, se você me permite, antes de nós falarmos aqui do capítulo 5º, nós vamos fazer um convite né Leonel? Vai acontecer aqui em Frutal no dia 3 a 11 de maio? 3 a 11 de maio. A 29ª Feira do Livro Espírita. E fala pra gente como é que vai ser, você que é o Bispo Presidente, porque eu não sei de nada. A Feira do Livro Espírita ocorre anualmente nesse período, com o propósito de divulgar a doutrina espírita através da venda dos livros espíritas. Mas mais que isso, é uma exposição Feira do Livro Espírita, onde nós podemos entrar em contato com a literatura espírita e entender a doutrina espírita sobre os prismas da ciência, da filosofia e da religião. Maravilha. E mais ainda viu Sargento, uma oportunidade extraordinária, porque os preços são bem acessíveis. Cai lá embaixo né? Na época da Feira do Livro Espírita. Exatamente. Então 3, de 3 a 11 de maio, acontece a Feira do Livro Espírita, aqui na nossa querida cidade de Frutal. Certo? E vai ficar o convite aí pra toda a região né Leonel, pra que as pessoas venham participar com a gente. Certo meus irmãos? Mas Leonel, vamos lá. Vamos, o que você tem pra falar pra gente hoje, trazendo essa luz de aprendizado da doutrina espírita? Pois é Sargento, hoje nós vamos tratar do capítulo 5º do Evangelho, um capítulo extenso como nós falamos, mas muito interessante, porque quando Allan Kardec decidiu lançar o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, ele tinha em mente lançar as bases da religião espírita, mas sob o prisma da fé raciocinada, e não simplesmente em cima de uma fé mística. E pra isso, ele procurou interpretar o sermão da montanha sob o prisma da lógica, a luz da chave que nós chamamos da reencarnação. E ele fez uma coisa interessante, o Sardinho. Ele procurou embasar a nossa fé, pra que ela pudesse ser raciocinada, através do estudo, da introdução e os capítulos 1º, 2º, 3º e 4º, onde ele aprofunda os conceitos de imortalidade da alma e da reencarnação, antes de adentrar no sermão da montanha. Porque o capítulo 5º é o primeiro capítulo que aborda um pensamento de Jesus expresso no sermão da montanha, Bem-aventurados os aflitos. E é sobre esse tema que nós vamos tratar. Aliás, esse tema, Bem-aventurados os aflitos, é um tema maravilhoso. E principalmente quando se trata do sermão da montanha, né, Leonel? É verdade. É uma coisa fantástica, muito bonita. Se você ainda não leu, vai perder a oportunidade de ler isso. Você concorda comigo? Gandhi teria dito, Sardim, que se se perdessem todos os escritos da humanidade e se preservassem o sermão da montanha, nada teria perdido. Coisa de louca, né? É, da sua profundidade, em termos de aprendizado. Mas vamos lá então, meu irmão. Inclusive, sempre nós estamos ilustrando com imagens aí com o nosso querido Vita, que vai fazendo as ilustrações aí pra que você possa entender com mais clarinhas. Fica à vontade, Leonel. Então, então, pra compreender o capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, já que, de antemão, nós podemos afirmar que ninguém gosta de sofrer, mas Jesus afirmou que são bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, nós precisamos considerar, nesse contexto, a questão da fé raciocinada. Allan Kardec, então, teve essa preocupação de estabelecer as bases de uma fé raciocinada antes de entrar, propriamente, no sermão da montanha, que é o capítulo 5º. Então, ele estuda a reencarnação, a imortalidade da alma, a vida futura, aliança da ciência e da religião, nos capítulos iniciais do Evangelho, pra fundamentar a nossa fé em base de lógica. Porque toda fé, diz Emmanuel, no livro Justiça Divina, para nutrir-se de luz, ela tem que ser raciocinada em base de lógica. Então, afirmou Jesus que são bem-aventurados os que choram por amor à justiça, pois serão consolados. Esse por amor à justiça, nós estamos acrescentando, porque nós só entendemos essa afirmativa de Jesus à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, que são as bases da justiça divina. Então, Jesus teria afirmado, bem-aventurados os que choram por amor à justiça divina, por respeito à justiça divina, porque serão consolados. Mas, sardinha, nós podemos perguntar, como justificar a aceitação da dor? Em que base? Como, de forma racional, nós podemos aceitar as manifestações da enfermidade e da dor? Então, nós vamos encontrar essa explicação quando nós estudamos o capítulo 5º do Evangelho. E nós vamos chegar à conclusão que a aceitação da dor somente acontece quando nós compreendemos a vida, à luz da imortalidade da alma e através do princípio da reencarnação, que são as chaves para a gente entender a justiça divina. Agora, Leonel, você já sabe, eu acho que nós já até comentamos aqui, eu e você, quando Euripides Barçanufo se ingressou na doutrina espírita, exatamente aquele fato que eu diria para mim que é um dos fatos mais importantes na chegada de Euripides Barçanufo, a doutrina espírita, foi quando aquele senhor que não sabia absolutamente nada de leitura, ele simplesmente falou o sermão da montanha, ele não tinha nunca lido a Bíblia, porque ele era analfabeto, e também ele nunca tinha ouvido falar do sermão da montanha. E de repente aquele senhor falou o sermão da montanha por completo, foi quando Euripides Barçanufo, então por aí você tira a importância dessa... E isso, Leonel, você está falando em fé raciocinada, tem muitos telespectadores aí que devem estar perguntando para nós, especificamente para você, mas o que é realmente uma fé raciocinada? A fé raciocinada, Sérgio, é aquela que se baseia na lógica. Em um princípio lógico, ele tem que atender aos ditames da razão. Sim. Então, porque hoje em dia a mentalidade cultural do homem moderno, ele não exige apenas que ele entenda, que ele saiba, mas que ele compreenda a função, o problema da dor. Então, uma fé raciocinada é aquela que tem como base um sistema baseado na lógica, na racionalidade. E a aceitação. E a aceitação. E a racionalidade entra aquilo que eu preciso entender e ter aceitação, porque a partir do momento que eu tenho aceitação, eu já estou raciocinado com a fé. Não é ou não é? É isso aí. Mas vamos lá, pode continuar. Então, para uma pessoa aceitar a dor, por exemplo, ele tem que aceitar a dor de forma racional. Sim. E a explicação que nós temos a partir da ideia espírita é que a dor é uma consequência do passado ou uma prova para modelar o espírito ante as necessidades do futuro. A dor é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. É, fala lá no capítulo 5. No capítulo 5, exatamente. O poder da fé. Então, para aceitar a dor, Sérgio, nós temos que ter uma base lógica. E a base lógica é a compreensão da imortalidade da alma e o entendimento da justiça divina. Para a gente entender como a imortalidade da alma tem influência sobre o pensamento humano, nós vamos recordar a aceitação dos primeiros cristãos ante o circo de Roma. A maior parte dos cristãos que iam ser devorados pelos leões ou queimados em praça pública ou no circo de Roma, eles iam para o suplício cantando. Exatamente. Então nós podemos perguntar, onde ele auriu tanta fé, tanta força para suportar o sofrimento com alegria? Foi o caso de Lívia, né? Também. É justamente na aceitação da imortalidade da alma. Porque sem a ideia da imortalidade da alma não teria fundamento a aceitação da dor. Exatamente. Há que ter realmente uma fé muito raciocinada e saber que aquilo ali é um grande aprendizado. É um grande aprendizado. É um grande aprendizado na vida. E além disso, Leonel, além de ser um grande aprendizado, é uma grande lapidação para a nossa alma. Isso. Não é, Sérgio? Já pelo menos vou pensar que lapidação para a alma, né? É verdade. Nossa, é maravilhoso. Então aceitar a dor tem como premissa o conhecimento da vida futura, que nós ilustramos até com o exemplo, e o conhecimento da lei da reencarnação, que permite ao espírito corrigir, acertar problemas que deliberadamente ele tenha criado conscientemente em outras existências. Exatamente. E o interessante da aceitação, Sérgio, é que ela é a base para uma filosofia de vida e constitui um valor evangélico que condiciona a felicidade íntima. Tanto é verdade que nós citamos o caso dos cristãos que se dirigiam ao circo, ao sacrifício, com alegria. Por quê? Porque a aceitação da imortalidade da alma, do sofrimento em bases imortalistas, condiciona o estado de alegria íntima, o estado de felicidade íntima. Então, constitui realmente uma filosofia de vida. Então nós podemos dizer, Sérgio, vamos dizer assim, sintetizando o que Jesus teria dito, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Serão consolados. É que somente aqueles que souberem suportar suas provas com espírito de aceitação cristã, baseado nos princípios da imortalidade da alma e da reencarnação, é que encontrarão o caminho para viver segundo as leis de Deus, aceitando os desígnios de Deus com naturalidade, sem revolta, no clima da paz. Leonel, quando nós chegamos a esse ponto de esclarecermos aos nossos telespectadores do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, para as pessoas que ainda não leram, não estudaram o Sermão da Montanha, por exemplo, seria interessante que as pessoas estudassem para entender o que é que nós estamos falando realmente sobre a aceitação da dor, o poder da fé. É, porque se nós não estudarmos, se nós não formos buscarmos escritos sagrados, nós não vamos entender, nós vamos ficar ouvindo isso, batendo na gente como o som de um sino sem som, está batendo, nós temos que estudar, temos que procurar nos estudarmos, eu estou falando isso especificamente para aqueles que vão nas casas espíritas só para tomar passe, nada contra a gente, por favor. Mas o estudo é muito importante, porque se nós não estudarmos, nós não vamos chegar ao consenso e não vamos chegar a um denominador comum no que se diz respeito à reencarnação e o poder da fé. Você está citando um caso, você está nos lembrando um caso muito importante, é que o evangelho foi escrito não apenas para ser um livro místico, porque muitas pessoas pegam o evangelho e leiam as suas lições e acham bonito as suas lições e são realmente. Mas o evangelho, Sérgio, como você lembrou muito bem, é um livro para ser estudado. Estudado e em grupo. Em grupo, individualmente. Por quê? Porque a partir do estudo nós vamos compreender não somente a função da dor, nós vamos compreender os princípios de vida à luz de princípios lógicos. Exatamente. Então, por exemplo, todo princípio que Jesus falou no Sermão da Montanha, para ser entendido, se nós não tivermos o princípio da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, eles são incompreensíveis. Exatamente. Então, por isso que o evangelho tem que ser lido à luz da lógica para se transformar de um livro místico em um livro baseado na fé raciocinada. Exatamente. Se não tivermos isso, ainda porque, e quando eu disse, Leonel, que nós precisamos estudar em grupos, você pode prestar atenção. A gente lê um texto, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho, e a gente entende de uma forma. Aí nós passamos para que outras pessoas que estão conosco ali no grupo de estudo comentem, eles fazem outros comentários que nos passou despercebidamente. Você vai ver que quando um fala, o outro fala, o outro fala, um grupo de 10 ou 12 ou 20 pessoas, você vai ver que o texto se torna muito amplo para o nosso conhecimento íntimo, para a nossa razão. Não é verdade? Verdade. É assim que funciona. É uma passagem muito interessante que aconteceu conosco e com o meu pai, Jarbas Varanda, lá em Uberaba, na casa do Chico, porque nós tínhamos já lido todos os livros do Chico em que Emmanuel comentava o Novo Testamento, os atos dos apóstolos, e eu então, muito inocentemente, fiz uma pergunta para o Chico. Sim. Eu falei para o Chico, mas será que Emmanuel, então, já esgotou as interpretações do Novo Testamento? e ele então, para não responder diretamente, ele chama meu pai e fala assim, Jarbas, presta atenção, no Novo Testamento, ou no Sermão da Montanha, não existe qualquer referência à intelectualidade, ou seja, ele nos dá ali uma nova interpretação sobre o Sermão da Montanha. Exato. Por isso que é gostoso o estudo, e eu sou apaixonado pelo estudo em grupo, porque às vezes eu leio o texto e comento, e as pessoas começam a comentar e aí cai minha ficha, e inocentemente eu falo assim, nossa, eu consegui dominar, mas não dominei nada, é uma fonte inesgotável de tanto aprendizado, porque ele nos ensina com muita perfeição, é maravilhoso, então, para que se tenha essa fé raciocinada que o Leonel está falando, tem que ter realmente, tem que ler, tem que estudar, e de uma forma bastante sutil, e eu diria de uma forma bastante elegante, colocarmos em prática. Isso mesmo. Não é? Se não colocar em prática também não vai adiantar nada. Agora um outro princípio, Sérgio, que a gente queria abordar também rapidamente, porque já falamos no programa anterior, mas é sobre a reencarnação. Sim. Porque a reencarnação, Allan Kardec faz questão de dizer no Evangelho, que ela é a chave para a explicação de muitos dos ensinos de Jesus, principalmente o sermão da montanha. Então a gente entende a reencarnação como um processo educativo. E como é que se processa a reencarnação? O Espírito, antes de reencarnar, consciente ou não das suas necessidades espirituais, ele projeta na vida o tipo de experiência que lhe compete viver. Sim. Então, baseado nas suas necessidades espirituais, ele vai projetar na vida a experiência adequada às suas necessidades. Por isso que nós podemos dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. É, exatamente. E esse herdeiro, a gente busca lá atrás as causas dos sofrimentos. Isso. Então, é nas diversas experiências corporais que o Espírito se despoja das suas imperfeições. Nós estamos falando isso, Sardin? Para justificar a aceitação da dor. Sim. Porque a dor também tem uma justificativa baseada no princípio da reencarnação, de uma forma lógica. E no livro Voz do Grande Além, Chico Xavier, que nós estamos vendo projetado aqui, existe uma passagem titulada Ensinamento Vivo Espetacular, onde uma senhora, depois de ter passado por muitas provações aqui no mundo físico, ela desencarna e relata, então, a visão dela do mundo espiritual sobre as suas provações. e ela diz assim, Durante mais de 50 anos, para a felicidade minha, experimentei fome, frio, enfermidade e desprezo dos meus semelhantes. Libertei das minhas culpas, porque a justiça se cumprirá na senda de cada um. Ou seja, Quando encarnada, talvez a visão que ela tiver do sofrimento seria uma. Exatamente. Desencarnada, a visão de um processo educativo para a alma é totalmente diferente, Sardin. A reencarnação, na verdade, Leonel, pelo que eu entendi as colocações do meu amigo Leonel, a reencarnação é uma verdadeira purificação e uma purificação e uma bênção no caminho do Espírito. Muitas pessoas podem achar a reencarnação difícil, a vida difícil, muitos problemas, muitas dificuldades, mas à luz da lógica da imortalidade da reencarnação, a gente aprende, Sardin, a dar valor na existência. Nessa existência, né? A dar valor. É verdade. Leonel, eu gosto de falar sobre reencarnação, eu sou apaixonado, eu sou uma pessoa que... Então, veja bem, eu, a minha maneira ignorante, porque eu sou muito leigo nesse aspecto, aliás, sou leigo em todos os aspectos, mas não tem jeito, meu querido irmão, de nós pensarmos, de sermos um Espírito que fomos colocados aqui apenas para uma vida. Não tem lógica no amor imenso do nosso Criador, Ele não iria nos criar aqui simplesmente para viver uma vida. Então, se eu fui mal, o que eu aprendi? Se eu fui médio, eu deixei a desejar, porque bom nós o somos. Bom, como disse, se Jesus disse, bom é meu Pai que estás nos céus, o que sobrou para nós? Então, não tem jeito isso com todo respeito a todas as crenças de quem quer que seja, de Leonel, mas se nós fizermos uma análise raciocinada do Leonel, não tem como nós dizermos que não há reencarnação, não é? Muito bem, e diante desses princípios abordáveis pelo Espiritismo, como a imortalidade da alma e a reencarnação, quando a pessoa aceita o sofrimento, é sinal de que ela está aprendendo a lição. Então, a resignação é um melhoramento, é um prelúdio de quem está aprendendo a lição. Exatamente, e é gostoso, né? É gostoso a gente saber que somos Espíritos eternos, que não temos que nos temer a morte, não precisamos temer a morte, porque a morte é a única certeza que nós temos aqui nessa terra maravilhosa, nesse planeta de provas e expiações, que ora começa a passar para a regeneração. Então, a morte existe para mim, para você, mas é a morte do corpo físico, o Espírito, somos eternos. E isso não vai depender de qual será a sua religião ou qual é a sua religião. Isso é apenas uma certeza, que a morte, para o corpo físico, existe. Por quê? Porque o corpo envelhece, né? É verdade. E o corpo é uma cadeia onde nós estamos pagando os nossos erros de vidas passadas. E ao desencarnarmos, se nós tivermos condições de fazer, isso aí que ele está falando que é um tema lindo, tá? Que é a fé raciocinada, se nós aprendermos um pouquinho que nós aprendermos ao desencarnarmos, nós vamos começar a entender que a reencarnação é uma necessidade minha, é uma necessidade de cada um de nós de voltar aqui para o planeta Terra em especial, né, Leonel? Verdade. Para o planeta Terra para resgatarmos as nossas dívidas, não é por aí? Agora, Sardino, em função disso que nós estamos abordando, principalmente a lei da reencarnação, pode parecer para certas pessoas que existe apenas a justiça divina. Sim. Mas não, a misericórdia de Deus também está presente. Opa! Tanto é verdade que, sob a influência do bem, sob a influência da caridade, muitas das nossas provas podem ser amenizadas. Então, diz Emmanuel que a misericórdia divina pode dispensar, na lei, na lei de Deus, benefícios ao homem quando a sua existência já demonstre certas expressões de amor. Ou seja, a justiça divina pode adiar provas, amenizar provas, desde que o homem esteja matriculado na lei de amor. Lei de amor. Se não for a lei de amor, Leonel, nós não vamos a lugar nenhum, né? Então, nós podemos sintetizar, Sardino, a questão da bem-aventurados, os aflitos, porque serão consolados, na seguinte afirmativa dos Espíritos. Perante a lei de evolução, são bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé e submissão à vontade de Deus, porque estarão aceitando a vontade de Deus, resolvendo problemas existenciais e promovendo a sua melhora íntima face à lei de evolução. Maravilha. Maravilha. Mais alguma coisa que você... Aliás, eu queria deixar para os nossos telespectadores, isso que o Leonel falou aí, é uma pequena síntese sobre o Sermão da Montanha e sobre o capítulo quinto do Evangelho, porque senão nós ficaríamos aqui o dia inteiro com assuntos muito relevantes no que se diz respeito a isso, não é, Leonel? É verdade. É um aspecto que a gente queria ressaltar mesmo. Aqueles que pretenderem estudar mais a fundo o tema, precisam estudar no capítulo quinto, mas meditado, meditando ponto por ponto, porque ali nós temos uma extensão muito vasta daquilo que foi abordado nessa... Exatamente. Leonel, vamos aproveitar mais uma vez aqui e convidar vocês para participarem junto com a gente de 3 a 11 de maio, certo? Ali na banca do Livro Espírita Mauro de Menezes, ao lado do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade para o 29º, a 29ª feira do Livro Espírita da nossa querida de Frantá, onde você vai poder comprar livros espíritas bem mais acessíveis, onde você vai poder gozar também de uma série de palestras com palestrantes maravilhosos que vocês vão ter a oportunidade de seguir. Leonel, é uma pena, mas acabou. Jossardinho, eu queria só deixar uma mensagem final, que eu sempre faço ao finalizar as nossas palestras, muito interessante, é um pensamento de Emanuel, ele diz assim, sabendo que nós somos eternos, sabendo que nós vamos viver para sempre, é importante que nós perseveramos no bem, como um investimento extraordinário para o nosso futuro espiritual. olha aí que maravilha, uma colocação muito sábia, né? Muito. Então, a câmera está na sua exposição, meu irmão. Não, reafirmando a questão da feira do livro espírita, porque é a oportunidade de entrarmos em contato com a doutrina que nos liberta pelo conhecimento e pela aplicação das leis de Deus através do entendimento pelas vias da lógica. Então, seria isso. Muito bem. Obrigado, Deonel. Obrigado, queridos telespectadores. O nosso programa Momento Ame. É um prazer enorme estarmos aqui com vocês. E lembrando que toda semana nós temos um programa inédito. É claro que quem traz todas essas informações maravilhosas para ele, eu vou pegando aqui, né? Vou entrando no vácuo aqui e vou pegando uma coisinha para que eu possa aprender ainda mais. Deus te pague, Leonel. Meus irmãos, o dia que eu não sorrir para você, velho, pode sorrir para mim porque nesse dia com certeza vou estar precisando de mais do teu sorriso. Sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Muita paz, muitas energias positivas. Até a semana que vem com mais um Momento Ame. Momento Ame. Transcrição e Legendas Pedro Negri